Hoje a gente vai tirar uma dúvida frequente aí do pessoal. Se você é novo, tá chegando agora por aqui, não me conhece, meu nome é Janu Dantas, seja bem-vindo. Pessoal, sempre me perguntam, Janu, qual é a idade certa de apartar o leitão? Qual é a idade certa de tirar da porca? Então vou explicar pra vocês aqui como a gente faz aqui na granja. Lembrando que manejo muda de granja pra granja, a maneira da granja trabalhar, o sistema de vacinação, o sistema de ração muda de granja pra granja, assim como também essa questão da apartação. Mas eu vou explicar pra vocês como a gente faz aqui na Suíno Cultura JD. A gente deixa os animais com a porca até 25 dias. Com 25 dias a gente aparta, depois de apartar, leva pra creche e entrega ao cliente com 40 dias de vida. Isso é a apartação que a gente faz. Existe a apartação super precoce, precoce e tardia. Tem granjas aí com tecnificação muito alta que apartam os leitões com 15 dias de vida. Só que aí você tem que fazer um trabalho muito bem feito pra poder fazer assim. E tem pessoas que apartam aos 25, 30 dias, que é o caso da gente. E tem pessoas que tem a apartação tardia, que com 40 dias aparta o leitão, que eu não indico ninguém a fazer. Por quê? Essa apartação tardia, em alguns casos, acontece da porca entrar no cio ainda amamentando. Aí quando você aparta os animais, você ter perdido o cio da matriz e vai ter que esperar mais 21 dias pra poder, ou mais de 21 dias pra poder colocar a matriz de novo. Tá certo? Mas isso aqui a gente aparta com 25 dias, mas desde 7 dias de vida que a gente vai estimular o animal a comer. Vai colocar um pouquinho de ração lá no coxinho, vai bater lá no coxinho pra ele se estimular a comer. Vai fazer um bom acompanhamento, vai fazer as vacinas, entendeu? Não é de todo jeito, tá bom? Não é você chegar lá, deixar o animal 25 dias com a mãe e não apresentar a ração pro animal, a ração pré-inicial de qualidade. Fazer o acompanhamento e depois simplesmente tirar da matriz. Outra coisa que eu já expliquei em outros vídeos e eu vou falar novamente. A gente tira primeiro a matriz da maternidade. Com 3 dias depois é que a gente tira os animais da maternidade. No caso a matriz sai com 25 e os animais saem com 28 da maternidade. Por que, Janu? Pra você não gerar 2 estresses no animal de perder a sua mãe e de perder o seu lar. Primeiro você tira a matriz. Depois que o animal estiver ali mais tranquilo, sem a presença da mãe, é que você tira aí os animais com 3 dias de vida. É bom também que quando você subir os animais pra creche, você leva o coxinho que ele tá comendo na maternidade. Daquele coxinho que você coloca lá na maternidade, você leva lá pra creche, tá certo? E aí você vai, já tem feito as vacinas de 20 dias, já tem feito castração, já tem feito tudo. Aí é só dar a ração ao animal, preparar pra entregar o cliente pra quem vende o leitão e preparar pra depois tirar pra o crescimento e engorda pra quem faz o ciclo completo, tá certo? Mas aqui a gente faz assim, 25 dias de vida, a gente aparta os animais. O suíno é incrível, animal de um ciclo curto e bastante rentável. Eu tava até falando com o pessoal hoje que veio aqui, que faz medicina veterinária, e o suíno, galinha, a ovelha, o bode, na minha opinião, hoje é muito mais rentável do que criar o gado, por causa do ciclo curto. O animal consome menos ração e o ciclo é mais curto. Lembrando que essa é a minha opinião e lembrando também que essa questão do sistema de manejo que eu faço aqui é a maneira que eu faço, tá bom? Você que tá começando agora, não sabe como fazer, a gente tem um sistema de manejo completo. Ração, vacinação, todas as fases, todas as datas, tudo bem certinho. Vem a questão também do projeto, tamanho de baia, largura, cumprimento, tudo, tudo. Você que tem problema na sua criação com diarreia, comprando o projeto, você vai parar de ter, porque a gente vai ensinar você passo a passo como você não ter diarreia. E a gente tem o projeto inicial, de 5 matrizes no reprodutor, custa apenas 150, tem de 10 a 15 matrizes que custa 200, e também tem de galinha poedeira, tem caprinos e ovinos. Então vai criar animais, fala lá comigo que eu posso ajudar vocês, tá bom pessoal? Então esse é o meu vídeo trazendo, espero que vocês gostem, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.